Os próximos capítulos da novela vão mostrar o momento em que Milu se volta contra Mirtz e a deixa apavorada. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 18 de abril. Tudo vai acontecer depois que a mística for encontrada morta por Murilo, em uma cabana abandonada. Assim como Machado e Feliciano, ela também será vítima do serial killer, que usa veneno para matar. Falando nisso, você tem uma ideia de quem seja esse assassino misterioso? Deixe aí o seu comentário e adivinhe quem é o serial killer da novela. A sua participação é muito importante. Desde já o meu muito obrigado a cada um de vocês. Mas voltando ao caso de Milu, com Mirtz, a esotérica vai fazer questão de voltar em espírito para atormentar a Beata. Dona Mirtz vai ficar apavorada quando vê-la em sua frente. Ela vai tremer de medo. É aí que Milu diz que chegou a hora da Beata. Tremendo muito, Dona Mirtz pergunta se já é sua hora de morrer. Só que a resposta da mística surpreende. Ela diz que chegou a hora de Mirtz começar a pagar pelo que fez. E por ora, terá que substituí-la em sua loja. Mirtz não vai compreender muito bem. Mas terá que assumir a loja cristalina para vender os artigos esotéricos. Como já falamos aqui no seu canal de novelas no YouTube, a volta de Milu pode ser um indício de que os guardiões vão votar na reta final da novela. Será mesmo que a morte deles é de mentirinha? O que você acha? Deixe aí o seu comentário. A sua opinião é muito importante. Lembrando que todos os detalhes da sua novela favorita, aí você acompanha aqui no seu canal de novelas no YouTube. Para novos vídeos é só se inscrever. Tem vídeo novo todo dia. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez meu muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.